Música Saltando as vozes de Paiu Mulu Tá todo Paiu Mulu Se ver um velho caminhou e tome a benção Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Paiu Mulu Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Paiu Mulu Deus te abençoe, se ver um velho caminhou e tome a benção Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Paiu Mulu Deus te abençoe, Paiu Mulu Se ver um velho caminhou e tome a benção Qual é o nome dele? É Ovalu, Aê A toto, 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 É, Olinxá Atotumalumaê, atotumalaba Atotumalumaê, atotoelorixá